Ora então e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos em Porto Norte, na Taça de Portugal, última corrida. Já montámos a padrón, portanto, viemos aqui a casa. A casa como deve ser, jacuzzi, piscina, marido está-se a despachar. O amigo também se está a despachar, acho eu. Portanto, até ele iria a jantar com o Marco. Estamos aqui no fim do mundo, não há nada para comer de jeito, mas até lá. Portanto, vamos dar aqui início a mais um vídeo. Mostrar-lhe-me mais um bocadinho, jacuzzi, piscina. A casa é aquela. Para lá, mais um fim de semana grande. Olha só quem chegou. Só que eu. Ah, ainda não tinham visto esta. E eu? Olá, tudo bem? Quereram? Já? Ah, ok. Já estamos aqui no jantar a comer, como é que é isso que se chama? Palme, patê. Patê, muito bom. Sensações, sensações boas. Gostei da pista. Acho que foi do bar, não foi da pista. Quem é o cão? Não sabe. Quem é o mico? Parecias tu, meu. Ai! Claro que não é, não é, não é? Ah, não! esta curva, manda aqui ele domingo leva 20 segundos, 30 mas eu estas merdas eu não consigo fazer Estás a fazer? Espera-se quando está aquecer Não, não estás a sentir a aquecer? Não Não estás a sentir a aquecer? Ela está a aquecer, está a deitar fumo de vez em quando Precisa esperar um bocadinho, vamos lá Pronto, olha, desistimos esta merda da caramba Amanhã tentamos outra vez Amanhã quando chegarmos E amanhã quando chegarmos no sunset e tal A da piscina A da piscina está mais quente Então bom dia, bom dia, já que estamos O que é que está presente? Vice campeão nacional Não, não, é o Tó Tó felizmo É o Tó felizmo É o Tó felizmo Só Tó Só Tó Só Tó Na Duda Salvador Youtuber Caralho Olha Ruda, não vais descer? Boa, boa, já me estou equipado Ai, atualmente vai descer Espera ai, ainda não mostrei aos teus seguidores aque esta situação De que nada a farra Mas dorme cais da noite O que parece É melhor Não 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 Mas como é que está a pista Marcos? Deixa vai que parada uma semana e cresce Já não tem pedra para não? Está bem Doce Ah É de gajo Aí está Já estamos desde ao lado Super Tó ali Super Tó vai virar o pirote Este 팔 Vamos już Sim É Tchau, tchau. 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 Ande, Mix, que ele está a chegar, caralho! Ande, caralho! Mix, que ele está a chegar, caralho! Mix, que ele está a chegar, caralho! E o Mix está a chegar, caralho! E aí, 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 caralho! do caralho e não falam comigo. É só isso. É só isso, filho. Estes caras são os conas e não falam comigo e estão aqui a comer e eu vou dormir numa tenda. É só isso. É só isso. É só isso. É só isso. Isto é o que é. Um gajo que quando chega a um nível, um nível do dá-o nele, é isto. Mas isto parece que está no chão. Um gajo que quando chega a um patamar, é isto. Não vai cá conseguir isso. É isso. É isto, olha. É isso, é esse que é. De isso eu disse que era como o Paulo Pereira, aqui para o vídeo. É só isso, olha. É isto que temos, olha! Não! Porquê que são estes avaias? O que é que é que é que é um... Ah, eu sou eu! Você está dando um 4.0 de bateria? Tenho 1.0% de bateria. Percebeu? Tens de ter uma okacinha assim no caralho. Aqui temos o gajo que só pede no fim da corrida. É. Ó a malta, o Rubilau está aqui a descer, nós vamos gravar aqui o Rubilau. Se não ele vai-me a tirar com a pistola de água cheia de cerveja. É por só voltar comigo. Ah, tá. Já voltou comigo. Prontos. E há. Mas, pronto, Rubilau é isso, que precisamos de regravar. à tarde eu vou pôr aqui a tua jersey em homenagem e agora está aqui a passar um gajo não sei se queres que eu grave mas eu vou gravar na minha e agora já que vamos aproveitar que eu também gravo este aproveita-me também para seguir no instagram martim de agadas sigam aí o rubilau sejam umas pessoas boidas fofas olha Martim sigam o rubilau anda lá olha aqui ó e bem rubilau e ele vai na sua desceria incrível e ele vai para o rosto para rubilau o homem que fez uma homenagem muito fofa ao seu não sei o que é que é o cabelo mas ao Zé está muito gira a jersey é isto tem que seguir o rubilau sigam aí embaixo rubilau deve estar a aparecer por aqui olha já trabalhou rubilau já está a aparecer aqui em cima e o Eter vai lá e furado vai tchau igual já sei o que é que ela foi fazer as unhas e o cabelo e o caralho ela disse-me que é para te sacar não é nada não é nada não é nada olha na vista que ela fez eu vou ver o vlog eu vou ver o vlog já lá na vista diz lá o que é que és a partir olha deixa seguir o rubilau vai estar a aparecer aqui em baixo isto vai ser no meu canal Como é que vais estar a aparecer aqui em baixo? Não sei. Faz uma edição de imagens. Vais aqui a escrever aqui em baixo. O que queres dizer mais? Queres a aparecer? Não, ele só bebe cerveja, não bebe barba. Ai, quero-te. É só isso? Não tenho nada a dizer. Como é? Gostaste da prova? Gostei, filho. Marília, sabes uma coisa boa que ele tem? Eu estou embora para o outro. Como é que pensas que tu vais? Foste embora para onde? Nem pensas que foste. Foste a onde? Foste a arrumar? Arrumar o quê? Arrumar a bicicleta? Foste? Mas a bicicleta está lá ao fundo. E é isso, era só para vos dar apoditos. Vai ser agora aos pódios. Vamos ver como é que corre. Acho que o Souza ficou em primeiro. A Margarida ficou em segundo. Gente, eu fiquei em quarto. E segundo na taça. É assim, malta, vamos ver. É o que dera, é o que é. Vá, bora, vamos embora. Vamos mamar fins que vem aí agora. Vá, até rimou, caralho. Aqui está na taça. Oh, mirada! Jogo, 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 jogo. Municipio do São Barás. E o grande vencedor do São Barás. Velhote e usado. Velhote e usado. Este já está arrumado. Este já está arrumado. O que tem que ser, tem que ser. Não é nada. Bota agora, é agora, é agora. 2-0. Já embaixo há de uma óptima. Estava sem que lugar. Era uma 3ª? Era uma 3ª? Era uma 4ª. Surcedoras,inda Chatelites. Tudo bem! Basta palmas para nesses últimos jogadores Começa rapidamente com você! Ana Pato, tu és o verdadeiro c******! Não, ninguém chamou o Pato c******! Pato, Pato! Tu és o verdadeiro c******! Abre a balda! Abre a balda! Não abre nada! Abre o seu cabelo! Olha aí está! Olha aí está! Nada, nada, nada! Eu já vi que isso vai ser gibóio! Não tem nada! Minha ovelha chama-se o seu filho! É a ovelha mais charmosa do distrito de Santana! Eu acredito! Eu acredito que o meu reboque já não soube montada no meu revoque contigo a casa do meu irmão Vamo a rosinhas todas as rimadinhas Sabes que eu também tinha ovelhas horríveis! E agora? Este é a malta! Mais um fim de semana! Fim de semana potente! Consegui a melhor conseguição de sempre que me plantasse a sexto lugar! Acabei em nono! Era um dos objetivos de fazer top 10! Precisava de uma boa classificação aqui e consegui felizmente! E é assim! Um fim de semana muito potente! Como vocês viram aí no vídeo! E agora? Descançar um bocadinho das bikes! Vamos lá para o fim do mês! Voltamos ao DHU tomar! Talvez a mar esquina! Onde temos que analisar o galenário e ver quem dá! Até lá! Vamos descançar um bocadinho das bikes! E aproveitar todo o meu grau! Bora lá! Tchau, Malta! Tchau, Malta!